Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tenho aqui uma receita aqui. Então pessoal, estou aqui com a receita de um bolo de cenoura. Como eu falei para vocês, eu já gosto de começar assim, porque eu não gosto de vídeo grande. Então pessoal, aqui eu tenho duas cenouras grandes, não muito grandonas, entendeu? E picadas, e aqui eu tenho uma xícara de óleo. Pessoal, eu vou usar duas xícaras de açúcar. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo. Já coloquei uma xícara de açúcar aqui. E aqui eu tenho mais uma xícara, duas xícaras de açúcar. Três ovos e uma xícara de óleo. Então pessoal, eu vou bater aqui no liquidificador. Aqui eu vou colocar cenoura. Vou colocar também o óleo. E também pessoal, os ovos. Três ovos. Vou bater. E aqui pessoal, eu vou colocar outra xícara de açúcar. Que é duas xícaras de açúcar. Eu estou colocando aqui, tá bom pessoal? Agora eu vou bater e já mostro para vocês. Então pessoal, eu já bati já. Aqui eu vou colocar aqui na nossa massa. Então pessoal, eu já coloquei aqui em cima da massa. Vou agregar aqui. Pessoal, eu tenho aqui menos de uma xícara de leite. Vou colocar leite. Menos de uma xícara de leite. Pouca coisa, viu? Quase uma xícara cheia de leite. Vou mexer e agregar direitinho aqui e mostro para vocês já. Então pessoal, eu vou colocar, viu? Colocar todo o leite. Aqui. Eu não quero uma massa dura. Então pessoal, já aqui eu tenho uma colher de pó royal. Vou colocar aqui. Então pessoal, aqui eu já tenho uma forma untada e polvilhada. Aqui o nosso bolo, a nossa massa está prontinha. Então pessoal, eu vou colocar aqui. O meu forno já está ligado em 180 graus. Tá bom pessoal? Tá pessoal? Aqui está meu chocolate para eu fazer o brigadeiro. Eu estou usando chocolate de cobertura. Aí, mas vocês podem usar chocolate em pó. Tá bom pessoal? Até mesmo um toddy, chocolatado. E aqui agora eu vou colocar meu bolo no forno. Quando tiver assadinho, eu mostro para vocês. Até mais. Então pessoal, aqui está nosso bolo. Acabei de tirar do forno. Está super quente. Ficou lindo. Então aqui tem um prato aqui. Eu vou desenformar ele. Aí já mostro para vocês. Tá bom pessoal? Então pessoal, eu desenformei ele. Só que eu deixei ele assim com a face para cima. Olha isso. Que lindo. Então pessoal, agora eu tenho um... Então pessoal, aqui está o brigadeiro. Agora eu vou colocar nele. Olha só que brigadeiro lindo. Vou encostar aqui. Vou colocar aqui por cima. Que eu vou usar ele igual que está aqui pessoal. Estou com a mão meia tremendo aqui. Então pessoal, eu vou colocar todinha aqui. E já já mostro para vocês. Então pessoal, olha só. Eu coloquei aqui. Brigadeiro por cima. Só que eu deixei assim. Então eu não... Olha pessoal, eu não coiso. Deixei assim, ó. Está vendo? Está lindo, né pessoal? Então pessoal, eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou por dentro. É claro, né? Então pessoal, agora eu vou cortar aqui para vocês... Verem como ficou por dentro do nosso bolo. Eita nóis. Está tão fofinho, pessoal. Olha como está. Tá pessoal? Eu roubei uma faca para cortar porque... A espátula ali, ela está... Ela está quebrando o bolo. Eu vou cortar fofinho, sim. Vou cortar aqui direitinho. É. Então pessoal, eu vou colocar aqui... Vou pegar aqui. Você consegue pegar na mão aqui para não cair, né pessoal? Até sempre eu gosto de deixar... Com a mão só. Meu Deus, que misericórdia. Vou dar o dedinho aqui... Para ajudar, né pessoal? Deixa eu riquei. Então pessoal, eu não consegui colocar aqui. Eita nóis, conseguimos. Tá muito em cima. Pronto. Desculpa aí pessoal. Minha mãozinha aqui. Então pessoal, olha só. Deixa eu dobrar ele aqui para vocês verem como está ele. Olha só que maravilha pessoal. Que delícia. Prato grande, eu coloquei bem na beirada, né? Aqui pessoal, que delícia. Hum... Deu até água na boca, viu? Delicioso. Fiz uma lambança aqui na hora de eu cortar pessoal, mas... Olha só. Então pessoal, aqui está... O nosso bolo de cenoura. Espero que vocês gostem. Que está delicioso, viu pessoal? Delicioso. Muito gostoso. Olha só por dentro como ficou. Tá vendo pessoal? Muito bom. Então pessoal, espero que vocês gostem. Se inscreve no meu canal. Deixem joinha aí. Para mim. E pessoal, até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.